Onde que a gente vai cair? Escolhe o lugar, Tia Sabrininha. É eu? Ah, hoje eu tô agradável. Então a gente vai pro lugar agradável pra morrer rápido, assim. Não, 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 Tia Sabrinha, nós vamos sair super victorious. Vocês agradeceram o motorista? Eu esqueci. Beleza, obrigado, guys. Obrigado, parabéns, guys. Um pedaço de brilho. Um pedaço de brilho. E não dava pra, sei lá, ter olhado pro cara e dar aquela balançada em cabeça, sabe? Cara, eu fui olhar, mas o sol batendo na minha cara e eu caí do avião, velho. Toda vez é o sol. Aposto que ela tá de óculos, tá ligado? Guys, tem aqui, ó, na casa do lado. Deitei, deitei. Deitei os dois. Toma um suquinho aqui de presente, eu não sei dropar. Não, sem pressão, sem pressão, sem pressão, sem pressão. Oló, 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 oló. Marquei, 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 marquei. Ai, filha da... Deitei, deitei. Tem um pneu aqui, velho. Pega ele, tem que tacar dentro do carro. Vou pegar. Ó, a Sabrina tá fazendo... Ó, o que que é isso, velho? Ela tá abandonando a Daiane aqui, ó. Não para, não para, não para, não para. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, Sabrina. Calma, vamos lá. Gravando, ação. Uhuuu. Vamos nessa, caralho. Cortou. Com um H. Caralho, tem que limpar tudo isso, olha aqui. Gente, boa tarde. Vocês poderiam vir aqui? E aonde esse senhor pode dar... Aqui, onde eu tô? O Cósmico está chamando. Entendi. O Balú tá me chamando, velho. Onde que ele tá me chamando? Ô, pau no cu dele, mano. Tá achando que o quê, mano? Ele me chamou no Zap ou ele tá me ligando? Só pra eu saber, na moral. Não sei onde ele me chama. Tá no mapa, olha onde eu tô no mapa. Ah, eu tava indo pro outro lado, eu tava indo pro outro lado. Eu tava fodaço. Eu também. Ah, eu tava seguindo o Renato. Aí, aí é mancada. Eu tô escutando um som diferente, hein. Tô escutando um sábio. Ah, ele é cósmico, gente. Ó, é aquele negócio. Vai aparecer a bolinha, tem que bater na bolinha. Tá. Tem que bater na bolinha. Todo mundo tem que bater na bolinha. Não, vai aparecer uma de cada vez. Vai ter um raio ligando, vai ter um... É, agora é você, Massu. Tem que bater na bolinha. É Nato. Bati na bolinha. E o Renato. Bati, bati o meu. Nato, Jonas e eu. É, é Massu. Boa, Mia. Quatro agora. Amanhã o meu tá aqui. Aí, porra, velho. Não, aê, bosta. Desgraça, inferno. Tem alguém lá nas costas atirando a gente. Ele deu. Deitado. Mas eu acho que era bote, talvez. Eu vou aplicar o carro dele. Ai! Deitado o carro dele. Quem que atirou? Mano, não fui eu, velho. O que aconteceu? Ó. É das costas ou é da frente? Não, é da frente. É algum lugar pra cá, velho. É, gente. Sai dali, ó. Pronto, volta. Tem costinha. Ai, eu não sei onde é que tá esses rapazes. Tá ali, ó. Tá ali no Massu. Só que eu só tenho arma cinza, velho. Venha um pra cá, venha um pra cá, venha um pra cá. Ai, da caceta. Derrubei. Boa, tia Severus Lay. Morreu. Boa porra. Pau no seu cu, seu otário. Caralho, mandou um pau no cu do otário. Fica atirando no Massuzinho, velho. O cara é muito safado, velho. Massuzinho, velho. Achei perigoso isso aí. Vocês são muito rápidos em matar, não consigo nem ver o cara antes. Desgraçadinho. Tomar uma laser aí, se alguém quiser. Ah, esse negócio de laser me preocupa, viu. Tá ligado? Opa. Não, é uma galinha. Opa. Mano, eu vi uma galinha. Eu falei, mano, tá ligado, deve ser um, tá ligado. Ó, ó, achei, 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 achei. Achei, 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 achei. Achou pena. Os caras, ô bosta, já falei onde é que tá os caras. E um deles tá com nave, ô cu. Atira na nave, atira na nave. Derruba a nave. Derrubou. Tá na vida. Matei, derrubei. Ó, tem lá, ó, tem pra lá de alguma forma. Os caras tão dando tiro em nós, velho. Tá embaixo aqui, tá embaixo de você, Jonas, tá embaixo de você. Matei. Matei. Guys, eu acho que... Opa. É mais um cara só, eu acho. Aqui, ó, é ali, ó. É, é nosso contra mais dois. Tá ali os dois, guys, tá ali, ó. Já tô deitando um. Derrubei um, falta só mais um. Lan, viu, hun? Aqui. É o mais um, galera. Mano. Gente do céu. Cara, mano, vocês jogam demais, velho. Vocês jogam demais, eu não sei. O Renato devia escolher, porque ele não tava no PC, a hora que a gente tava conversando. É verdade, é verdade. É, eu falei que ia pegar o líquido negro de um capitalismo. A gente tava debatendo as estratégias do jogo. O que que a gente ia usar. Ah, essa mera. Quem tá fazendo esses barulhos loucos? Ah, pode ser os, sabe, os coisas? Os amiguinimes. É, os amiguinimes. Como é que tá aí, galera? Como é que tá aí, guys? Tá tranquilo? Vocês tão vivão? É, tô aqui lutando contra a parede da casa, né, velho? Mas tô bem. Tranquilo. Tô torcendo pra não morrer. Mano, eu sou muito vândalo, mano. Não, eu tenho aqui, Jonas. Eu tenho uma cinza, Jonas. Acabei de achar, acabei de achar. Obrigado, mano. Tá vendo? O cara pede, mano. O universo entrega, né, mano? O cara é muito rabudo, né, mano? O cara é rei da edição. Ele pede e aparece. Vai tomar no cu. Vem não. Vem não. Vem não, pô. Nesse momento, Jonas, o editor, começa a brigar. Aaaaah! Caralho, essa nave aí, pô. O que é isso? Desgraçado de merda. Alguém quer dolão? Meu Deus. Mano, o Jonas não para, velho, de matar os caras. Aqui atrás. Nossa, sepultado. Sepultado, filha da... Gente, ó. Tem uma nave pra cada um aí. E eu vou em busca de mais uma. Pra gente ficar squad de nave. Vamos. Ai, caralho. A gente tá ajudando a se alutear. É... Guys, eu tô sendo abduzido aqui. Não, tranquilo. Tá ligado? Sem compromisso. Sem compromisso. Mas é... Não. É... Não, tem... Olha, se eu... Mano, se do nada eu vomito, Massu. Tá ligado? Sabrina. Oi. Estamos protegidos agora. O quê? Temos uma galinha pra nós. Ai, cadê? Ah, você pegou a galinha! Nós tamo como? Nós tamo como? Vamos fazer um experimento aqui. Vamos ver se galinha voa. Que? Vocês tão... Olha, eu vou ligar pro peta, hein. Sozinha. Ô, Massu. Oi. Olha pra cima. É. Ela tá batendo a asa. Agora se ela tá sobrevendo, eu já não sei. Meu pai amado. A galinha tá viva aqui. Aê, caralho. Não é brabo, véi. Ai, tá tirando de mim. Aonde? 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 O que é, Marquinha? Ah, eu caí. Eu não enxergo daqui. Eu também não tô vendo. Embaixo, embaixo. Nossa... A gente vai cair, Jovelo. O cara me comeu. Ai. Não. Ai. Nossa, velho. Putaria que tá aí. Putaria que tá aí. Eu joguei muito mal, velho. Eu joguei muito mal. Não, você me jogou, sabe? É que, mano, eu pulei da nave, velho. Em vez de tipo... Eu falei, não... Eu tento! Eu te quero te fijar. Eu te quero te ensinar. Legenda Adriana Zanotto